Cara, que susto, véi. Caiu a garrafa, pessoal. Caralho, véi. Que susto. Eu me espantei. Eu pensei que era alguém jogando uma garrafa de vidro na gente. É de livre. E fala, galera! Vamos começar aí mais um vlog. Cair na estrada hoje, saindo aqui da Cachoeira do Mossego. Queria agradecer aí o Lion que recebeu a gente aqui na Cachoeira do Mossego. Cara, top demais. E você que tá assistindo esse vídeo aí, vai lá no Instagram lá e segue lá. Cachoeira do Mossego. Fica aqui em Grajaú, Maranhão. E aí, moça? Moça, já tá pronta aí? Já tá com sua touca? Já tô com a touca. Só parece que não toca. Parece que não é automático. Ela botou a touca. A Kombi já tá toda arrumada aí, ó. Kombi? A moto. Meu Deus. E vamos cair na estrada, descer pra Grajaú, né? E subir de novo. Grajaú. É, Grajaú, depois Barra do Corda. Vamos pegar a estrada aí e vamos mostrar um pouco da estrada pra vocês. Saindo aqui da Cachoeira do Mossego. E aí, moça? Mora lá? Tá preparada? E vamos, né? Que já tá tarde. A gente amarrou um pouquinho aqui pra gente chegar lá meio-dia. Em Barra do Corda. E galera, chegamos aqui na partezinha aqui, ó. Da areia. Não sei se dá pra vocês olharem aí a imensidão. E estamos vindo. Ontem foi perrengue, cara. Pra passar aqui. Depois que a câmera caiu, Eu guardei. Eu fiquei com medo de quebrar e agora eu botei lá dentro da capa. E bora lá. E bora lá. Olha aí, ó. E aí, ó. Calma. Pode subir pra ali, né? É melhor. Esse boi brabo. Bora lá. Olha aí, areia é demais. Mas é só esse trecho. Tá passando, é. Mas daqui é o areia, viu? Hum, hum. Vamos botar aquela música aí, ó. Aí a gente olha pra lá e pensa que tá bom, né? Mas não tá não. Tá um areia ou doido, hein? E agora? Tu viu? Ih. É emoção, moça. É emoção. Eu tô me segurando aqui, mano. Eu lembro aí. Tá vendo eu passando aí, encostadinho nas árvores, Batendo retrovisor nas árvores, cara. E você nem fala assim, ah, é daí se eu cair. Aí vai falar, é isso que, é isso que aí. Aí quando tá passando, desviando de tudo, Eu falo, é isso aí. Bora lá, meu amor. Você consegue. Você consegue. E aí, oxe. Eu acho que tá indo é mais. É, eu acho que é pra mim mesmo. Vamos por aqui. Vai pro teu areal. Tu viu? Sim. É porque o pneu da moto aqui, a mesma bis, é pequeno, é fininho demais. Aí qualquer calangozinho ela sobe, entendeu? Mas creio que agora dá pra ir. O caminho desviou pra lá, né? E a gente vai por aqui. Se fosse, né? Mas tava melhor o caminho. O negócio já melhorou. Passou do arealzão. É só esse trecho que tem. E a estrada é assim, viu, gente? É. A idade de ir, de calcão. Tá. É só o de quilômetros só. E de areia eu acho que tem um. Não se tem um, né? Não se tem parado. Vai começar de novo. Mas aqui o piloto é bom, rapaz. Ainda não me derrubou nem uma vez. Olha. Ah, que beleza. Oba. Derrubou nem uma vez. Presta atenção, você tá andando. Olha na trilha. Você viu eu fazendo trilha aí? Começou a areia de novo. Olha a galinha, olha a galinha. Galizete. Galizete. Aí pronto, eu acho que já chegando ali, já encerrou. Já vai entrar na BR de novo. Parabéns. De Grajaú e depois Barra do Corda. O tempo tá nublado. É bom que a gente viaja na sombra, Mas se chover, vai aperrear. Bora lá. Galera, a gente demorou um pouco pra filmar, Porque... Tava tocando uma música e não pode, né? Que expulho tudo. E tá aí, pegando a BR aqui de novo. Vamos pegar aí mais... 29 quilômetros, assim, ó. De estrada. Até chegar em Grajaú. Aí é metade pisarra, metade asfalto. Pode ser assim mesmo. Bora lá. Cara, que susto, velho. Caiu a garrafa, pessoal. Caralho, velho. Que susto. Eu me espantei. Pensei que era alguém jogando uma garrafa de vidro na gente. Metade livre. Eita. Tu viu? Ainda bem que eu tava filmando. Eu peguei o celular aqui. Ai, eita, moça. A bichinha tá sofrida aí, ó. Deixa eu ver aqui. Amassou. Foi muito. Olha a ropa descendo. Olha aí, pessoal. Mas é assim mesmo. Primeira queda dela. Bora lá. Vai botar atrás de novo? Vê aí. Bora pra não sair do meio da pista. É, galera. Primeira queda da garrafinha. Segura aí, garrafinha. Bora lá. Eu me espantei muito. Não é mesmo. Não é assustei. Apareceu alguém jogando uma garrafa de vidro, não pareceu? Apareceu. Será que é 10 mil anos que era a garrafa de vidro? Depois eu fiquei procurando, vou matar. Não sei se ela tava afial, tá afiando pra frente. Tá afiando pra frente. Não deu de medo. Então, bora lá. Já a gente volta tudo. Tá afiando pra frente. Chegamos aqui em Grajaú. Paramos aqui um pouquinho aqui no posto pra descansar, né? Descansar a bundinha. É, viagem de volta. Isso. Vai ser mais assim, para onde? Ah, e tá aqui o posto. Ontem a gente almoçou aqui, a gente não filmou, né? Quando a gente tava indo. Paramos aqui, abastecemos de novo. E agora vamos descer lá em Barra do Corda. Lá em Barra do Corda vamos ter um ponto de apoio, né? O seguidor vai receber a gente. E vamos seguir. Estamos subindo pra Parnaíba pra pegar a Kombi. Terminou o roteiro de moto, né? E bora lá. Bora seguir viagem. E... Porque eu ia falar a gasolina, tá? Dá, dá. A gasolina dá, tá cheio o tanque. Falta 100, tem 34 litros. Aí é 35 com 1 litro. 60, 120. Tá bom demais. Cálculo rápido. A gente vai parar ali pra tomar um cafezinho, né? E seguir a estrada. E é isso aí, galera. Não é fácil não. É desse jeito mesmo. É... Imprevistos acontecem. E só não pode desistir. Bora seguir aí. Que até janeiro, né, moça? Desistir não é uma opção pra gente. Até janeiro aí a gente tem roteiro pra fazer o Nordeste da Kombi. Aí vamos concluir o roteiro. Nem que seja sofrido, mas a gente vai concluir. E bora lá. Eu já perdi uns 20 quilos. Eu dava meu olhar, minha mão tá magra. Ah, bora. Como tá descreendo? Bora lá, perdeu 20 quilos. Não sei da onde. Perdi sim, mano. A gente falou que esse trem aqui vai ser devagar. E aí a gente parou novamente pra tomar um cafezinho, né? De novo. De novo. Esse aqui tinha o porro de gasolina. E a gasolina aí tá com? Tá. Vamos ver como se o momento faltar pra mais um. A gente vê, né? Bora lá. E galera, a gente parou aqui, ó. Trânsito parado. É, depois que abriu. Você pega aí. Aí abriu agora. Eita, pra cá. Ah, tem muito medo também. Acabamos de chegar aqui em Barra do Corda. A moça tá aí, ó. Cansada. Meio-dia já, né? Meio-dia. Vinhamos de Grajaú. Estamos esperando aqui em Barra do Corda. Eu não lembro, a gente saiu de lá. Oito e meia de lá, né? Da cachoeira. Aí nove e meia. Nove e meia. Dez e meia. Onze e meia. Três horas e meia de viagem, né? Tá bom, não tá? Era, tava estimado pra três. E a gente não para ainda, porque a moto também não corre muito. Mas é isso mesmo. Aí aqui em Barra do Corda, a gente vai ficar aqui, tá aguardando que o seguidor manda a localização, que ele vai dar um apoio pra gente. Vai levar a gente pra conhecer o rio, descer o rio de boia. Aí amanhã a gente pega estrada de novo, né? E é isso aí, galera. Bora lá. Já falou o pessoal que encerrou? Já falei agora, hein? Tá encerrado. Aqui ainda não. Só lá em Parnaíba. Aí tamo aqui, ó. Barra do Corda. Fica pra cá, assim, a cidade. Dentro do buraco. Aí tem um... Lá tem o... Aqui em Barra do Corda. Contra os rios, né? É, o que é bom pra você curtir o pôr do sol. Tem o pôr do sol. Você sobe lá na... Na igreja. Não esquece o nome de lá. Lá na igreja. Na igreja. E tu olha a idade inteira, né? É, bonito o pôr do sol. Acho que a gente vai lá hoje. É. Vai mostrar aí. Mas arrasta só no próximo vídeo, né? No próximo vídeo. Aí tem o encontro do rio, tem a cachoeira da fumaça e a cachoeira do mocego. Do mocego não. A cachoeira grande. E não sei se a da fumaça é aqui. Mas a cachoeira grande é. 25 quilômetros aqui da cidade. É, estrada de chão. Mas é isso aí, pessoal. Vamos aqui esperar ele mandar a localização. Tamo aqui na sombra. É, no começo da cidade aqui. E resolver aí nosso dia. E aguarda aí. Qualquer coisa a gente volta de novo. Se não, encerra o vídeo aqui, né? Valeu! E aí, gente.